O governo do estado decidiu constituir um gabinete de crise para monitorar os impactos provocados pela greve dos caminhoneiros no estado e adotar medidas necessárias. A decisão surgiu durante reunião convocada pelo governador José Ivo Sartori no Palácio Piratini com o grupo de secretários que acompanha os reflexos das manifestações desde o início da semana. A primeira ação tomada pelo comitê foi a de ingressar com medida judicial para a desobstrução das rodovias gaúchas que apresentam bloqueios de caminhoneiros. Da forma em que está encaminhada a situação, além de alguns efeitos nocivos no presente, inclusive para a saúde humana, nós poderemos ter produtores abandonando suas atividades, nós poderemos ter indústrias fechando, nós poderemos ter muitos fatos altamente prejudiciais. Por isso, é necessário que se aproveite esse período de abertura de diálogo para que haja uma sensação destas atividades ocorridas agora e nós possamos encontrar soluções definitivas.